Hello everyone! Eu tô aqui com mais um vídeo e hoje eu trouxe uma dica muito legal de como você pode fazer um top faixa a partir de uma blusinha pronta. Eu vou usar essa minha blusinha de alcinha como molde, ela tem esse decote reto na parte de trás, então eu vou riscar abaixo do meu busto e depois eu vou dobrar a minha blusa e deixar apenas um top mesmo, como se estivesse na forma de um top, bem retinho. E onde eu marquei eu vou dobrar. Vou pegar um tecido de malha dobrado e aí vou posicionar a minha blusinha em cima e vou fazer duas vezes o corte. Vai ficar dessa forma, tem duas partes aí. Vou repetir o mesmo processo, de modo que fique quatro partes, porque a minha intenção é fazer esse top forrado e bem firminho mesmo, então vou fazer dessa forma. Aí já estão cortados, tem duas partes aí e duas partes também aí. Agora é só fechar as laterais. Bom, aqui eu tô mostrando pra vocês que eu já fechei as laterais, usando o ponto zigue-zague da minha máquina doméstica. Observe que o top está virado do lado avesso, eu vou pegar apenas essa parte e vou virar pro lado certo. E aí eu vou encaixar dentro do outro top, que está virado do lado avesso, de modo que fique direito com direito. Eles vão ficar encaixados dessa forma, costura com costura. E aí o que nós vamos fazer? Apenas na parte de cima, nós vamos passar uma costura ao redor pra fechar. Feito a costura ao redor, eu vou desvirar e vai ficar dessa forma. A princípio vai ficar dessa forma. Aí você vai virar pra dentro, você vai ver que a costura de cima vai ficar embutida, certo? Da mesma forma, nós vamos embutir a costura de baixo. Então, preste atenção nessa forma. Eu vou abrir todo o meu top. Vou abrir dessa forma, que a costura fique no meio, pra vocês entenderem melhor. Vou pegar a primeira parte, vou botar centralizada com a outra primeira parte. Depois eu venho por cima e junto a costura com a costura. E aí eu vou costurando. Conforme eu for costurando essa parte, eu vou puxando o tecido e assim ela vai ficando embutida. Vou costurar também no ponto zigue-zague. E conforme eu for fechando essa lateral, eu vou puxando o tecido que tá dentro do tecido. E aí, dessa forma vai ficando embutida, do jeito que vocês estão vendo aí no vídeo. Portanto, se não ficou muito bem entendido, você pode deixar aqui nos comentários que você não entendeu. Que eu posso tá trazendo um outro pedaço de retalho de outra cor, pra ficar mais fácil de você entender. Porque eu acredito que o tecido preto acaba dificultando mesmo, da gente entender um pouco como é. Mas se você entendeu, comenta aqui embaixo também. Então, eu vou passando a costura, vou puxando o tecido de dentro. E a gente não vai fechar toda essa lateral. Vamos deixar um pequeno espaço pra depois a gente desvirar o nosso top, tá bom? Então, quando tiver faltando dois dedos pra terminar essa costura, a gente dá o retrocesso. E aí, a gente vai desvirar o nosso top. E depois fazer o acabamento onde ficou aberto. Como vocês podem ver, aqui acaba a costura. Então, eu vou medir aí dois dedos. E eu vou fechar até aí onde eu tô marcando, pra depois a gente desvirar, tá bom? A gente não vai costurar até o final, senão não tem como desvirar o top. Pronto, feito o retrocesso. Agora nós vamos desvirar o top, dessa forma. Depois de desvirar o top, você pode perceber que a costura de cima, a costura de baixo, a costura das laterais, todas elas ficaram embutidas. E apenas aquela aberturinha por onde a gente passou o top, a gente vai precisar fechar ela com uma costurinha reta. Se você tiver cola pra tecido também, vai ficar ainda melhor o resultado. Aqui foi aonde a gente desvirou. Então, eu vou dobrar dessa forma. Vou passar uma pequena costura reta pra fazer o acabamento. Obrigado por assistirem. Obrigado por assistirem. Obrigado por assistirem. Obrigado por assistirem.